Sua Fézinha do Gravê Desejo que você seja feliz Que encontre tudo o que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo o que eu não fiz Que saiba o jeito certo de te amar Pra mim valer Você e eu Foi bom te amar Mas vou deixar Você seguir em frente a sua estrada por aí E deixar que eu me viro por aqui A vida continua, vai com Deus, eu também vou Um dia encontrar meu grande amor Você seguir em frente a sua estrada por aí E deixar que eu me viro por aqui A vida continua, vai com Deus, eu também vou Um dia encontrar meu grande amor Um dia encontrar meu grande amor Desejo que você seja feliz Que encontre tudo o que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo o que eu não fiz Que saiba o jeito certo de te amar Pra mim valer Você e eu Foi bom te amar Foi bom te amar A vida continua, vai com Deus, eu também vou Mas eu também vou Um dia encontrar meu grande amor Um dia encontrar meu grande amor Um dia encontrar meu grande amor Um dia 허팝 Um dia tomar meu grande amor Um dia encontrar key Um dia para assim Um dia sobre fadu E até antes Tchau.